e cuida me cuida e hoje é hoje é 10 10 de 2021 de 2021 recebido no paro, recebido no paro, tirando a velha aqui na formiga olha ele ali, olha ele no outro ali, olha lá você não está entendendo não, você não está entendendo não vem ver o que é campeada de luxo, vem ver o que é campeada de luxo você está desse modelo, você está desse modelo está malhando por ali, a campeada aqui é para atorar olha aí, cuida, pegou, pegou e segurou pegou, está seguro está seguro segura Bill, segura Bill segura Bill do piseiro segura Bill olha lá, olha lá do outro lado, cuida cuida que o setor está top de verdade cuida que nós vamos apagar tudo mais Amém.